Dá vontade de te ver até de longe Ser um inverso ter Que andar mil léguas e voar por um instante Ser água de beber Me dá vontade de te ver até de longe Ser um inverso ter Que andar mil léguas e voar por um instante Ser água de beber Evaporar, virar céu Bonito pra chover Olhando dúvidas inundar O teu olhar pro medo dissolver O céu da boca Dá vontade de te ver até de longe Ser um inverso ter Que andar mil léguas e voar por um instante Ser água de beber Me dá vontade de te ver até de longe Ser um inverso ter Que andar mil léguas e voar por um instante Ser água de beber Ser água de beber Evaporar e virar céu Bonito pra chover Olhando dúvidas inundar O teu olhar pro medo dissolver O céu da boca Beleza, muito bom Essas músicas são de autorias Algumas são parcerias minhas Com compositores daqui E essa é uma versão de uma música linda Do Danilo Ruday e do Machado Júnior Chama Inverso O Machado Júnior é fantástico Mandar um beijo pro Machado Esse grande compositor O Danilo também, fantástico O Danilo tá em Curitiba agora Mas tá voltando pra Teresina O Danilo é maravilhoso Aliás, essa turma de vocês É da melhor qualidade A gente tem muitos compositores e músicos fantásticos aqui É verdade, é verdade Bacana, bacana Olha, nós vamos falar agora de empreendimento Vamos falar Todo mundo tem a vontade Todo mundo tem aquele sonho De ter sua casa própria De ter o seu terreninho pra construir A sua casa E a gente é tão bacana E eu tô aqui Então vamos falar dessa empresa Que já é uma referência, né Renato? É isso, é isso, Mariano Boa tarde Boa tarde, Renato É uma alegria ele receber aqui Você é o gerente da RR Imobiliária Imobiliária Isso, a alegria é minha, Mariano A alegria é minha Porque você vai dar boa notícia Porque o sonho do brasileiro É ter sua casa própria Isso, é verdade, Mariano É verdade Todo brasileiro tem vontade de ter Vem mais pra cá Todo brasileiro tem um sonho De ter sua casa própria E você vem trazer boas novas Nessa tarde do sábado pra gente Isso mesmo, Mariano Mariano, é com muito prazer Muito orgulho A gente tá aqui na programação Da Antena 10 A gente tá no Luiz Fortes A gente tá com o Beto Rego E tá também com o Mariano Marques Que poderia ser também forte, né? Porque você é forte também Uma pessoa forte na audiência Na programação do... Na programação aqui do... Na TV Antena 10 Na TV Antena 10 Eu queria que você falasse pra mim Porque essa tarde a gente reúne as famílias Nas suas casas, na sala Para conversar e assistir o Sábado Maior E nada melhor do que a gente receber notícias boas E você vai falar de empreendimento Você vai falar daquela coisa que todo brasileiro tem vontade Sonho É o sonho da casa própria Da casa própria Mariano, deixa eu explicar Hoje A Imobiliária RR Ela vem se destacando no segmento De imóvel Chamado Como a gente chama Quem conhece Da faixa 1,5 Certo Que são imóveis que vão de 60 até... De 60 até 115 mil reais Sim, sim Entendeu? Esse tipo de imóvel É o imóvel que está sendo mais vendido hoje No mercado aqui do Piauí Certo Apartamentos com entrada de 1.500 reais Sim E prestação a partir de 288 reais Como a gente tem um empreendimento hoje na região do Grande de Seu Sim Hoje é o apartamento mais barato de Teresina É uma grande região É uma grande A que mais cresce Pronto Apartamentos a partir de 98 mil reais, Mariano Legal Você dá 1.500 reais de entrada E fica com prestação a partir de 288 Ai, gente Lógico Quem determina isso é o sistema da caixa econômica Sim, sim A gente tem que fazer a simulação, né? Mas todos os meus corretores que trabalham hoje na imobiliária ARR Tanto lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima Sim Na nossa Na nossa sede Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1880 Como lá no Carvalho do Disseu Sim A nossa segunda sede Como hoje a gente está abrindo uma nova sede ali na região Perdão No Teresina Shopping No Teresina Shopping Estamos abrindo lá o instante de vendas Para atender o pessoal nesse período aqui Que vai de novembro a dezembro Mas eu queria que você dissesse uma coisa A gente não fica só na capital A gente vai para o interior O interior E você tem notícia boa para o pessoal da região O interior José de Freitas, não é verdade? Pronto, José de Freitas E a gente está com o residencial chamado Nova Campinas Que é esse aqui que você trouxe aqui? Isso mesmo, Mariano São lotes com energia Certo Com água e com asfalto Não é calçamento, é asfalto Certo Eu acho que nós somos uma das únicas imobiliárias hoje Que está trabalhando no interior do Piauí Dando essa estrutura, Mariano Beleza Mariano, enquanto as outras imobiliárias não acreditavam, o pessoal não acreditavam muito no interior do Piauí Vocês estão investindo Isso, o nosso diretor-geral, Roger Ramon, já tinha esse pensamento que o futuro era no Piauí Era no interior do Piauí E é verdade É verdade, Mariano E as pessoas merecem também no interior Isso, Mariano Temos Vamos passar o VT Vamos lá Solta o VT Quer fazer um ótimo negócio? Chegou em José de Freitas O loteamento Nova Campinas Com entrada facilitada Sem consulta O SPC ou Serasa Parcelas a partir de R$ 98,00 mensais 100% financiado pela construtora Andrade Júnior e registrado em cartório Na melhor localização da cidade Urbanizado com água, luz e pavimentação para valorização do seu investimento Loteamento Nova Campinas O negócio mais seguro e rentável do mercado Vendas e imobiliária RR 3122-800 Olha aí que maravilha Você também pode resolver o seu grande sonho Que é construir a sua casa Que é ter a sua casa É muito legal esse loteamento É isso, é isso, Mariano Isso é bacana A gente dá essa alegria para o povo do Piauí É verdade O povo que precisa disso De comprar o seu imóvel Morar no que é seu Morar bem Eu gostaria de falar também Para pessoas que têm Sim Grandes áreas de terreno Nas cidades com Número de habitantes superior a 30 mil A 40 mil habitantes A gente pega o terreno A gente faz o projeto A gente lança o loteamento do interior do zero Me procure Ligue para mim Olha aí o telefone Ligue para mim na imobiliária RR Procure Renato Renato Eu vou lhe atender Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar do seu terreno A gente vai fazer um projeto maravilhoso no interior do Piauí Beleza, adorei te conhecer Obrigado, Mariano Volte mais vezes aqui O prazer foi meu, Mariano Agora fica aqui comigo Porque agora eu vou Não, tu vai me levar para a cama, Mariano Na cama Tu quer ir? Não, quem quer ir sabe quem? É o dono do empreendimento O Andrade Júnior Da construtora Andrade Júnior Tu ficou com o olho brilhando para caramba agora Eu vou agora para a cama com o Mariano Eu levei para a cama Fica aqui comigo Eu estou assistindo a cama Eu levei para a cama com o Mariano Uma das mais famosas cantoras do Piauí de samba Minha querida Andréa Solta na cama com o Mariano Um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão E esquece sim A tecnologia do prazer Na cama com o Mariano Um oferecimento do meu Do seu, do nosso colchão Que é sim A tecnologia do prazer Você pode ter um colchão Igualzinho a esse É só você querer Vai numa loja de departamento Da sua cidade Para você escolher um colchão como esse Para você deitar literalmente Com a sua pessoa amada Ai que delícia, né? Bem, a minha cama de hoje É uma cama muito especial Eu vou trazer uma pessoa Que eu tenho um carinho especial por ela Ela é professora Mas é sambista das boas E vem se consagrando Uma das grandes cantoras do samba do Piauí Eu falo da minha querida Andréia Que alegria te receber na cama Bom demais Muito obrigada pelo convite Viu? E a sua produção também Você tinha vontade de vir pra cama? Muita Deixa eu contar a historinha, né? Quando eu recebi a mensagem da sua produção Eu fiquei assim Me perguntando Será que sou eu mesma? Será, né? A gente nunca imagina Mas eu assim Pelo carinho que a gente tem Pela história que a Batucada tem com você Por você ser nosso padrinho Então eu imaginei Então é comigo mesmo Você sabe o carinho especial Que eu tenho pelos artistas do meu Piauí E você é essa grande artista Que vem se desenvolvendo Cantando samba Esses projetos lindos Que vocês têm É um projeto Um grande uso De muita responsabilidade E que as pessoas apoiam muito E vão ver o show de vocês Isso é o diferencial, né André? É sim A gente conquistou A gente completou agora um ano de banda No dia 15 E a gente já conquistou O nosso espaço Querendo ou não Quando você faz com profissionalismo Com seriedade Você acaba conquistando algumas pessoas Onde vocês vão se apresentar É casa cheia Vocês têm a agenda já confirmada Meses e meses Não é verdade? Exatamente A gente já fecha com um mês de antecedência E é como você falou O samba Ele é abraçado por todo mundo De tal modo Que as pessoas assim Já esperam, né? Aquele O novo show que você vai ter Ou um novo evento de samba Que a cidade vai ter Sim, sim Claro que a gente também É bem eclético nesse sentido, né? Teresina é uma cidade bem eclética Curte de tudo É verdade Mas samba não pode faltar Na semana É verdade Agora conta pra mim A formação da banda Tem você Tem seu marido Que toca um cavaquinho Mandar um beijo pra ele Com o meu afiliado também Vocês é uma turma muito legal E acima de tudo Com um profissionalismo Que deixa a gente muito feliz Viu André? De verdade É, nós temos nosso pandeiro, né? Que é meu compadre Eu sou madrinha do filho dele Vocês são uma família, na verdade Pois é, a gente já tá junto Há muito tempo Há muito tempo O projeto Batucada Que começou há um ano Mas há muito tempo Vocês vão no nosso programa Tem o Wilson na percussão Marcelo na percussão Temos no violão Tuka Maia Temos na bateria O squash E aí no cavaco O Ricardo, né? Que é meu marido Esse é o marido E é um talento E é um grande compositor Também, né? Ele faz sambas lindíssimos Né? E isso é muito legal Deixa eu contar Que vem CD dele É, né? Ele vai gravar Ele tá gravando um CD Com as vozes de Teresina Que fazem samba e pagode E só músicas dele É muito interessante isso E evidentemente Que você vai estar nesse projeto, né? Ah, vai Ai dele Se não me chamaram Até agora conta pra mim também Você é professora Né? Você falava pra mim Que você não abre mão De ser professora Você é educadora de criança Conta pra mim Esse outro lado da sua vida Então, minha formação é pedagogia, né? Sim E quando eu fiz o curso de pedagogia Eu nunca imaginei Que fosse atuar Na área de educação infantil Sim, sim Mas aí consegui Passar no concurso E fui trabalhar numa creche E quando eu cheguei Eu já me apaixonei, né? Pois, né? Por aquelas criaturinhas lindas Meus alunos têm quatro anos de idade E assim, como eu tava te dizendo anteriormente Eu morro por eles Eu brigo por eles Não beijam com meus alunos Adoro Vira filho, né? E mandar um beijão pra eles E pras mamães E os papais São todos queridos Sem a família do lado A gente não consegue fazer metade do trabalho Sim Então os pais e as mães são divinos Os meus são divinos Me ajudam em tudo Vem projetos novos aí Pra banda de vocês Então, a gente vai mudar o repertório agora A gente vai se tornar uma banda mais eclética Como eu tava te dizendo, né? Sim, sim O samba, o pagode, o sertanejo, o axé Vão entrar no nosso repertório Pra gente poder atender ao nosso público De modo geral E claro, temos projetos Mas assim, novidades Que a gente vai soltando aos pouquinhos Só quem vai saber é o nosso padrinho Então eu quero convidar logo Pra lançar tudo isso lá no programa Ao vivo, lá dentro do estúdio, né? Gente, Mariano tem o pé quente pra isso, viu? Porque o nosso primeiro programa foi o dele E assim, quando a gente convidou ele pra ser padrinho De cara, ele aceitou Porque a gente também já tinha uma certa relação, né? Então assim, hoje que a banda tá subindo, subindo, subindo Tudo também a gente deve a você Ah, que é isso Vocês devam ao talento de vocês Que é imenso A gente sempre comenta que A gente sempre fala que o nosso programa É exatamente pra valorizar vocês Os achistas da terra Esse é o objetivo do nosso programa A sua produção toda trata a gente muito bem E você nem se fala Já chega e já beija logo A gente tem muito carinho por vocês todos Porque você, além de cantar lindamente Você encanta as pessoas também De verdade E tu dança Tu no palco Eu não paro, né? Você não para Engraçado, você tem uma estatura mediana Mas no palco tu fica com 1,90m Esse é o segredo do artista Meu apelido que o Robert colocou é pimentinha Pimenta do samba Porque ele disse que eu não paro, né? Não paro e vai, vai, vai Faz uma capelinha pra mim O que você faria aí? Eu não trouxe nem um pandeiro E é justamente a música do pandeiro É uma música nossa, né? Uma música minha E eu fiz pra os pandeiros tocarem na hora do show lá, né? Eu sou apaixonado pelo samba Eu amo samba, eu amo carnaval Eu acho que é por isso que é esse grande sucesso Que é o Abre Alas, né? O Abre Alas tem essa... As pessoas dizem assim Nós não podemos viver sem um Abre Alas E o Abre Alas é a tua cara, tu tem que fazer E eu sou muito feliz desse projeto Que deu certo, eu criei E deu certo na Antena 10 Que é fazer o Abre Alas, né? É tão legal, né? Mas é mesmo Todo mundo para pra assistir o Abre Alas É incrível, né? Você é muito querida Eu quero agradecer Leva um beijo pra tua família Você tem papai, mamãe, irmão É uma turma grande, né? Meu irmão mandou um abraço Mamãe, papai também Um beijo pra eles também Parabéns pela filhona, pela irmã Porque você é muito querida Eu quero te dar aqui Pra você levar esse mimo aqui O colchão ônibus Que é a marca da cama com Mariana Aqui tem a marca da TV Antena 10 Da Record, né? Do qual a Antena 10 representa Também no Piauí E aqui o colchão ônibus Que é a tecnologia do prazer Que é o colchão mais usado no Brasil É o colchão dos brasileiros Um dos nossos, senhora É apaixonante, né? É verdade Mariana, eu não sei nem assim Como te agradecer Não tem Por esse momento Porque você sabe que É muito especial, né? E eu queria também agradecer demais As pessoas que me ajudam Sim Meus amigos Assim, eu não tenho fãs não Eu tenho amigos Amigos E isso é muito importante Nossa E a Neuzinha Que me ajuda demais Neuzinha Soares O Robert Schickle A Sabrina Amanda, o Thiago Que são da minha produção Manda beijo pra tudo Beijo pra vocês Eu amo vocês Vocês sabem disso E faz parte Ninguém faz nada sozinho Não, não adianta Se você não tiver um time Todo com você ali Enganjado Você não consegue De jeito nenhum Adorei de ver Leva um beijo pra turma toda Do samba do meu Piauí Tá legal Que eu amo vocês De verdade Tá bom? Olha, esse foi na cama Pra minha querida André Vamos embora fazer assim Na cama, Gloriana Bacana demais Mandar um beijo pra André Aliás, pra todos aqueles Que são amantes do samba Aqueles que amam o samba Porque dia 2 É o dia do samba E é o centenário do samba 100 anos de samba Parabéns à turma Que faz o samba do Piauí Da melhor qualidade Olha Vamos fazer mais uma música Porque eu vou já Contar a história De um menino Que tem quase 5 anos Que ele não bebe E não come E vocês vão conhecer Essa história E eu vou pedir a você Pra ajudar ele também Bora fazer uma música? Vamos mais Beleza Eu não devia nem podia Despertar Brilho em teu olhar Frio em tua mão Não é contigo Não é contigo Que eu devia imaginar Noites de luar Dias de verão Eu não queria Nem devia Procurar Mais um mal-estar Mais uma paixão Eu bem sabia Que podia Terminar Tendo que assinar Minha rendição Mas eu deixei Teu beijo Me levar Pelo 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 Olha como uma boa música faz bem pra alma, viu? Eu aqui vendo vocês tocando e você cantando lindamente Pra que a gente viaja Sabe que você agora me lembrou Ivan Lins Que maravilha De verdade Obrigado Ivan com certeza é uma das grandes referências Grande referência Da música brasileira Eu ouvindo você aí cantando Eu viajei e vi Ivan Lins aqui no palco De verdade Obrigado Foi de verdade Mas olha, eu agora vou falar de um assunto Que é muito importante para todos nós Sabe por que é importante para todos nós? Porque eu vou falar de saúde bocal Saúde bocal é muito importante para todos nós Olha, ela foi fundada exatamente a partir de um sonho Para levar é a saúde bocal para as pessoas E é muito importante porque a Sorridente vem para fazer o diferencial no seu sorriso Ela é considerada uma das maiores redes do mundo Do mundo Clínica de odontologia E no Brasil Ela está há 20 anos Ela chegou no Brasil para fazer a diferença E fazer você sorrir e ter os dentes muito mais bonito Profissionais gabaritadíssimo Profissionais da maior eficiência Cuidando dos seus dentes Do seu sorriso E olha, o bacana também é, sabe o que? O horário De segunda a sexta, de 8 às 20 horas E de sábado, hoje sábado, é de 8 da manhã até as 4 da tarde Até as 16 horas A Sorridente é esse grande patrimônio Para fazer a diferença na hora de você sorrir Sorria com alegria Sorria com saúde Sorria com a Sorridente Ela está aí Olha aí o endereço Você pode também ir para lá Vá que vale a pena Uma mega estrutura Para deixar você muito mais feliz A gente tem sim que cuidar dos dentes E você tem que cuidar com uma grande equipe E a equipe é essa Muito bacana mesmo Olha aí que legal Você pode ir lá Vai lá Olha o endereço e o horário é muito legal Olha, de segunda a sexta De 8 da manhã às 20 horas E hoje, sábado Você pode ir agora lá Porque ainda está funcionando Até 4 horas da tarde De 8 da manhã às 4 da tarde É legal demais Mas olha, eu agora vou contar a história desse menino Que eu fui lá, minha produção Aliás, eu agradeci tanto a minha produção Por ter me dado a oportunidade De eu conhecer o Lucas de perto Eu vou mostrar a história do Lucas para você Uma história fantástica Sabe por que é fantástico? Eu estive lá na casa dele E com todo esse problema que ele passa A sua casa tem muita luz Sabe por que tem luz? Porque eles têm muita fé Vamos mostrar para você Bem, eu acho que você já deve ter ouvido falar na história do Lucas O Lucas é um jovem de 24 anos Que precisa fazer um transplante do intestino Eu vim até a sua casa para que ele possa contar Junto com a sua mãe, a Joelma A sua história É uma história de sofrimento Mas é uma história de muita fé E eles acreditam que vai dar certo E com certeza vai Já fui me encantando com vocês Até pela força espiritual Que é muito forte Eu vou primeiro conversar com você, Joelma Eu queria que você começasse contando para mim Como é que começa essa história do Lucas Pois é, Mariana A história do Lucas começou em 2010 Com uma forte crise de vômitos E assim, nesse período nós descobrimos que o Lucas tinha uma má formação congênita Que até então ele tinha convivido muito bem com isso Não tinha trazido para a vida dele nenhum transtorno Que impedisse ele de se alimentar De viver normalmente Tanto é que está se vendo aqui um rapaz de 1,80m Tinha vida saudável Fazia atividade física sem nenhum problema Faculdade, exatamente Vida normal para o jovem da idade dele Então em 2010 nós fomos surpreendidos com essa notícia De que o Lucas tinha essa má formação E que possivelmente teria uma correção cirúrgica para o caso dele Só que aí, por conta do quadro dele mesmo de vômito Que do jeito que apareceu em 2010 Esse vômito cessou Ele ficou entre 2010 e 2012 ainda bem E aí em 2012 o retorno do vômito com mais força E aí ele teve a indicação cirúrgica para corrigir essa má formação O que aconteceu é que na cirurgia de 2012 O médico descobriu que a má formação do Lucas Era muito mais severa do que o que eles haviam identificado através dos exames Mas fez a cirurgia, foi tudo bem no primeiro momento Algumas horas após essa primeira cirurgia O Lucas apresentou um quadro de dores fortes, de vômitos, com sangramento E aí foi preciso reabordar o Lucas, reoperar no mesmo dia E aí nessa segunda cirurgia, que foi em 10 de agosto de 2012 O Lucas restou para ele, após essa segunda cirurgia Ele deu 13 centímetros de intestino delgado e cerca de 50% do intestino grosso O que caracteriza a síndrome do intestino ultracurto Que hoje é o quadro do Lucas Ele precisa de um transplante de intestino para sair desse quadro Porque quem não tem intestino, ele não tem absorção de nutrientes Então não adianta ele comer por boca porque não vai servir Não adianta ele beber porque não vai servir Ele se mantém vivo hoje graças a uma nutrição administrada via cateter Que no braço ele tem um cateter E ele recebe isso diariamente, 18 horas por dia recebendo Essa alimentação especial para ele poder ficar bem E só o transplante de intestino vai resolver o problema dele O início foi bem difícil, foi um choque mesmo Passei tempos bem dolorosos, assim, para até assimilar essa ideia Essa ideia toda, mas com o apoio da família A gente conseguiu, está conseguindo superar esse problema E se manter motivado, não pode perder o bom humor Tentar brincar com situações difíceis E fé também, ter fé que vai conseguir superar os problemas Abrir mão de viver, de estudar, de me relacionar com outras pessoas De sair, foi, eu diria, o maior baque O maior impacto na minha vida foi esse Foi deixar de viver mesmo e viver só para aquilo Viver só para as 18 horas que eu tenho por dia ali Ter que tomar medicação, ter disciplina Para não ter infecção de cateter E manter disciplinado Isso foi a maior dificuldade Além de tudo isso, nós ainda temos a questão judicial Porque o governo, o transplante está praticamente impossível de se realizar aqui no Brasil Nós queremos fazer fora do país Daí a nossa campanha, porque a justiça mandou que o governo pague Mas o governo recorre dizendo que é muito caro, que não pode pagar A alimentação do Lucas Nós tivemos que entrar na justiça para poder ficar um pouco aqui em Teresina Porque foram três anos e meio direto em São Paulo Lá o governo de São Paulo fornecia regularmente Aqui em Teresina viemos O governo negou, nós tivemos que entrar na justiça Então são embates muito grandes Para a nossa família Que nós temos enfrentado O nosso dia a dia tem sido assim É... Viver isso 24 horas O mundo que a gente vive, Mariano É o mundo, o Lucas precisa comer O Lucas precisa beber É esse o mundo que a gente vive hoje Em função dele, para ele e por ele E daí assim, a campanha Nós começamos essa campanha de arrecadação de recursos Não foi de maneira intempestiva Olha que a gente sofre de 2012 Só agora nós resolvemos entrar Porque nós sempre acreditamos nas instituições brasileiras A gente achou que os hospitais iriam dar conta Fazer o transplante Quando a gente percebeu que essas possibilidades Estavam todas esgotadas Foi isso que nós resolvemos apelar Mesmo para a solidariedade do povo piauiense E do povo brasileiro Que a gente sabe que vai dar essa resposta positiva para a gente O transplante que o Lucas precisa hoje Quer realizar nos Estados Unidos Ele custa um milhão de dólares Cerca de um milhão de dólares E aí quando o governo recorreu da decisão O que é que nós imaginamos? Se o Lucas tiver um milhão de amigos E cada amigo doar o valor referente a um dólar Nós vamos conseguir atingir nosso objetivo Então a nossa campanha é Um milhão de amigos para o Lucas Juntos até a vitória e ainda depois Porque cada... Está bem aqui Olha aqui Está na camisa Está na camisa Então nós temos site Nós temos Facebook Da campanha Então é um milhão de amigos Juntos pelo Lucas Cada amigo doar o valor de um dólar Que é pouco mais de três reais Menos de quatro reais Não vai fazer falta para você Mas para a gente Vai somar E vai ajudar a resolver O problema do Lucas É muito importante Para nós é fundamental É vital É a vida do Lucas No dia que você tiver completamente curado Qual vai ser a primeira comida que você vai comer? Diga para mim aqui Uma panelada É dos meus Opa! Adorei a panelada Eu vou vir comer com você essa panelada Por favor, me convide Você pode ajudar sim, o Lucas É muito fácil você ajudar Olha aí Aí está os endereços eletrônicos do Lucas E dentro desses endereços Você vai também encontrar As contas no banco Para você ajudar Só um Ajude Três reais Quatro reais Não vai fazer falta na sua vida E vai fazer muita diferença Na vida desse jovem rapaz Olha aí Eu tenho tanto orgulho da minha produção E daqueles que me acompanham Quero mandar um beijo aqui para o Rivaldo Que fez essas imagens lindas Obrigado, querido Por você me acompanhar Nessas matérias lindas A Nina Que editou Com tanto amor Ficou linda Mas eu quero também agradecer Aqueles que fazem O colchão onde? O colchão onde que é a tecnologia do prazer Vai doar para a família Um box de luxo Colchão Daqueles que comam colchão onde faz Aí eles vão fazer aqui Uma rifa Alguma coisa A família está sabendo disso Nesse momento Que a gente está passando para eles A André vai entregar para eles Eles vão fazer Esse Um bingo Alguma coisa Com o colchão Eles se sensibilizaram É um parceiro da gente Do qual a gente trabalha Quase 15 anos Fazendo na cama Estão com o Mariano com eles E quando a gente contou A história para eles De prontidão Eles na mesma hora disseram Que iam ajudar E estão dando aqui Aqui já é uma grande ajuda E daqui pode sair Uma grana legal Pode sim Porque pode fazer uma rifa Pode fazer um bingo Alguma coisa E a gente vai ficar muito feliz Obrigado Aqueles que fazem O colchão onde Ao meu querido Amigos O João Vicente Claudino Que é um dos donos de lá Muito obrigado A todos aqueles que fazem O colchão onde Eu fico tão feliz Para a gente poder ajudar Eu quero mandar um beijo Para a família do Luque E dizer que a gente Está aqui com vocês Na torcida O que a gente puder fazer Aqui no sábado maior A gente vai fazer sim Para ajudar vocês Adorei conhecer vocês Vocês têm uma luz Fantástica Muita fé Fé sempre Olha Olha Mas eu vou falar Que amanhã Vai ter um festival De carne Nessa churrascaria Que é a mais famosa Na zona norte De Teresina E eu posso até dizer De Teresina Lagandalaria Onde a gente faz Todos os anos O Abriala E vai ser lá Não é André Já foi fechado No próximo ano O Abriala lá E vocês vão ver O que vai acontecer Amanhã lá Vão para lá Amanhã que vai valer a pena Solta o VT Lagandalaria Skol E W Carnes Apresentam Um festival De sabor E atrações musicais Viva La Carne Aprecie a mundialmente Conhecida Por Queta Suína De Roberto Ravioli Carnes da linha De Rogério de Bet Considerada A melhor carne Do Brasil E muitas outras delícias Viva La Carne Sirva-se à vontade Dia 27 de novembro A partir do meio-dia No Lagandalaria Os ingressos são limitados Adquira já o seu Olha, vai valer a pena É um festival Com esses chefes Famosés Do Brasil Que vão estar aqui amanhã E você pode se fazer presente A partir de meio-dia Lá na Lagandalaria Que é essa grande churrascaria Que fica ali na Rui Barbosa Vá pra lá Amanhã um festival De carne Vai ser tudo de bom Eu vou estar lá E quero me encontrar Com você Mandar um beijo Para aqueles que fazem A Lagandalaria E agradecer já Pela parceria De 2017 Com o Abre Alas Que vai acontecer lá Bacana demais Bacana mesmo Mas eu vou falar aqui Do Salão Marianos Vá lá no Salão Marianos Olha aí Nós estamos com uma Mega estrutura O salão todo reformado E você vai pra lá Na parte superior Que é a parte feminina Você pode ir lá Pro nosso salão Pra você ver Como vale a pena Você ir pra lá Você mulher Você homem também Tem a parte da barbearia E a parte infantil 38 anos cuidando Da beleza Da mulher e do homem E da criança Do Piauí Salão Marianos Que fica lá no Riverside Sala dos 112 Vá pra lá Você vai adorar Eu vou amar também Lhe ver lá no Salão Mariano Salão mais lembrado Quando você fala em salão No Piauí Eu quero agradecer a vocês Por terem vindo Ajudar eu a fazer o programa Nessa tarde do sábado De verdade Bacana demais A gente que agradece Alexandre Júnior Contra baixo Bruno Moreno Bateria Bruno Lívio Nascimento 086 Trio Da melhor qualidade E acompanhando Muita gente Bacana Eu acho que nós temos Gravando Gravaram esse projeto aqui Lindo de viver Participação também De dois músicos cearenses O Tiago Almeida E o Cainan Cavalcanti Super talentos Do grande maestro Adelson Viana Adelson também Super referência Eu acho que você Tá muito feliz Tá vivendo um momento Super projeto Que eu fiz Eu tive a alegria De fazer o pré-lançamento Na Suíça Ai que legal Na cidade de Schaffenhaus Enfim A nossa música Tá chegando A lugares que a gente Não imagina E a gente nota Que você tá muito feliz Isso é muito bacana Eu quero agradecer A vocês por terem vindo Leva um beijo Pra todo mundo A turma que faz A música da melhor qualidade No Piauí E música Sempre é bom Ouvir uma bela música Uma música muito boa Obrigado de verdade Tá legal Eu vou encerrar O programa de hoje Agradecendo a vocês Até no próximo sábado Quando a gente volta A fazer o melhor Do entendimento Pra você Durante a semana Assista toda a grade De programação Da TV Antanadei Aqui se faz também O melhor jornalismo O mais sério O mais acreditado Assista toda a programação E no final de semana Assista também Os programas Que a TV Antanadei faz Que é os programas De entendimento Obrigado Obrigado Eu amo você Não deixa ninguém Mexer contigo não Sabe por quê? Porque eu te amo demais E eu quero sim Me encontrar contigo No próximo sábado De verdade A gente vem pra cá Fazer esse programa Com o coração aberto Porque a gente te ama Um beijo no coração Tchau, tchau Fica agora com o Ferdinand E banda maravilhosa Também tá com vocês Nessa tarde do Sábado Vai Tchau, tchau pra vocês Boa semana Super som do Paulinho Mosca Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Perfume das manhãs Com a chuva dos verões Desenho das maçãs Com você me sinto Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você Quando não me sinto só Com minhas letras e canções Perfume das manhãs Com a chuva dos verões Desenho das maçãs Com você me sinto Com você me sinto Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Obrigado.